Boa tarde galera, vim mostrar o resultado da minha remoção Tá fazendo uns dois meses que eu fiz desde a última sessão E já tá sumindo muito Na verdade já sumiu né Sumiu tudo, quase todas as tatuagens Só resta essa aqui ó Que a gente vai fazer uma sessão logo logo Como vocês podem ver galera, não fica marca Não tem marca nenhuma da remoção no meu rosto Tá muito bem, muito boa A cicatrização foi boa E tá quase sumindo, como todo mundo consegue ver aí ó Não consegue ver mais nada, pra quem acompanha a minha remoção Pra quem viu como eram minhas tatuagens Agora né, tá vendo diferente Só essa daqui ainda que tá persistindo Mas eu sei que Ness vai conseguir tirar também Começar a remover esse verde aqui O vermelho sumiu muito bem E é isso Tá quase lá Tá quase lá Música Música Obrigado.